Estamos recebendo aqui, como havíamos anunciado, ele, Bruno Silva, Bruno que é lutador MMA, tem feito aí grande trabalho, acompanhado por muitos aqui na cidade de Cajazeiras, muitas lutas, vitórias, e está aqui em Cajazeiras, e o Bruno está aqui conosco, nesse momento, para a gente bater um papo aqui, para saber sobre o seu trabalho junto à MMA, ele que tem sido um lutador de destaque, por onde passa, tem deixado a sua marca, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Olho Vivo da sua TV Diário. Bom dia. Bom dia. É sempre bom voltar em casa, estou muito feliz com o que está acontecendo, esse ano de 2015 foi um ano bom, só de vitórias, e já tem um ano que eu não vim aqui em Cajazeiras, e eu queria descansar, tive uma luta domingo agora, uma luta bem pesada, bem difícil, e acho que o André acompanhou aqui, passou na Esporte Relativo, e mais uma vitória, agora eu vou descansar agora. Você veio para Cajazeiras para tirar um pouco de férias, é isso? Quinze dias, mais ou menos, quinze dias, aproveitar um pouquinho para dar um descansado, ver a família, ver meus amigos, meu povo, que é aqui, minha terra. Onde é que o Bruno, ele está hoje? Está em João Pessoa? Não, não, eu moro em Curitiba, Paraná. Curitiba. Lá, como é a rotina de Bruno lá? É, três treinos, eu dou aula em três academias, e nessa correria, porque tem que treinar de manhã, treinar à tarde, treinar à noite, tem que perder peso, tem que fazer a dieta, tem que fazer tudo certinho, geralmente eu pego 12 quilos para lutar, e tem que fazer tudo, geralmente há três meses de treino até a luta. E é um pouco pesado, assim, a gente não tem uma vida muito social, às vezes, você não sai muito, você não tem tempo para estar curtindo, nem para estar bebendo, nem para estar fazendo outras coisas, o tempo é mais treinando, academia, e o afogo é para descansar. O MMA, ele tem, nos últimos anos, tem crescido muito, né, principalmente aqui no Brasil, expandindo muito esse tipo de esporte, qual a sua avaliação, esse ano foi bastante positivo para o MMA? Foi, 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 porque eu acho que no Brasil é comprovado que é o segundo esporte que mais cresce, é o MMA, antes não era tanto cima, hoje em dia a galera está curtindo muito, e tem essa luta do José Aldo, da galera que está vindo agora aí, que está começando a estourar, está passando a televisão, todo final de semana tem o UFC, e faz com que o esporte cresça mais, e 2015 acho que foi o melhor ano aqui da minha carreira, de tudo que eu vivi, foi o melhor ano, tanto para o MMA, o Internacional, como para a minha carreira profissional. Para a perspectiva para 2016, Bruno, já tem já alguma luta à vista, certo? Qual a sua expectativa para o próximo ano? É, eu estou esperado o UFC, né, que esse ano era para ter acontecido em junho, e se não fosse o meu passaporte, que eu tinha perdido, debaixo do meu guarda-roupa, eu tinha assinado o UFC, mas acabou não dando certo, aí eu vou esperar o ano que vem aí, vai ter ou o UFC, ou o Berator, ou o Tuf, que o Tuf vai ser em Las Vegas, assim, aí eu vou aguardar o empresário resolver isso aí, ver se dá certo a inscrição, se dá certo a minha categoria, se for minha categoria eu vou me inscrever e ver se dá certo o Tuf de novo, mas eu acho que 2016 vai ser um ano bem positivo, esse nome de Jesus, porque eu trabalhei bem, aí a minha equipe, eu, o meu empresário, fizemos aqui um bom trabalho em 2015, então ver se a gente colhe alguma coisa em 2016. Tem uma imagem aí de uma luta de Bruno aí? Bota essa imagem aí para a gente acompanhar aqui um dos duelos, né, que o Bruno Brindado, ele fez... Essa aí é antigona. Essa aí é da... Você lembra de quem foi o adversário aí? Sábio Montenegro, você tem luta há uns 4 anos, foi no começo da minha carreira. Foi, né? No comecinho, no comecinho, foi no Juazeiro do Norte. Ah, foi aqui em Juazeiro. Em Juazeiro. Muito bem. Então tá aí, são várias, ao todo, quantas lutas você tem? Ao todo são 23 lutas, 3 cinturões, 2º do ranking em 2013, 1º do ranking em 2015 e profissionais são 23, são 17 vitórias, 16 nocaut e uma para os pontos. Foi a última. Ok. Então tá aí, essas imagens aí vão das lutas antigas, né? Aí muitas outras... Muito antiga, muito antiga. Outras atuais que o Bruno, inclusive, no último domingo, como ele citou, foi domingo? Foi domingo, foi domingo agora. Foi dia, se eu não me engano, foi 16, foi que dia, domingo? O outro... O outro foi, acho que foi mais ou menos isso aí. Pois é. Tá aí, Bruno Blindado, de volta a Cajazeiras. Bruno, algumas pessoas, elas questionam assim, como é a forma que o lutador de MMA, eles faturam, certo? Então, eles ganham dinheiro. Como é que vocês... Como é que funciona isso lá dentro do MMA? É complicado. Quando eu morava aqui, eu trabalhava. Ou em outras áreas fora a luta. Lá em Curitiba, não. Eu tenho um patrocínio que eu recebo por mês, fixo, é um valor X. Aí eu dou aula também nas academias lá, aí dá para ganhar um dinheiro bom também. E eu ganho por luta. O empresário fecha a luta, aí bota um valor X, ele tem 10% do direito que eu ganho, minha equipe tem mais direito de 10%, eu fico 80%. Aí, é... Hoje em dia, eu estou ganhando bem, não tem como reclamar, não. Mas até chegar aqui foi bem complicado, eu estava de graça antes. Tem que ralar muito, né? Ralar muito. Pois é. Aqui na cidade de Cajazeiras, principalmente na região, vamos dizer assim, na região de Cajazeiras e Sousa, para alguém chegar ou tentar chegar onde você chegou, certo? Existem, assim, condições para isso acontecer? As academias já estão tendo, 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 tendo essa modalidade de luta para o pessoal começar a sua carreira de lutador? Tem, tem. Só falta mais um pouco de interesse. Eu cheguei onde cheguei até agora, saindo de Cajazeiras. E, é... Treinando na academia, treinando no meio da rua, treinando sem espaço e nada. E, hoje em dia, tem várias academias, tem três, eu não tenho três academias. Tem do Bolivar, que é meu amigo, eu até sou responsável pelo Moitá lá, e tem a de Fernanda também, que é meu amigo lá no estadual. Mas, assim, a galera não está muito mais preocupada, assim, acho focada nessa parte de lutador. Porque não é fácil, não é fácil se abandonar a família, se abandonar tudo que você tem, para você ir atrás do sonho. É poucos pessoas que têm coragem de sair de casa. E eu também não critico, não. Cada um tem seu sonho, cada um corre atrás dele. E eu escolhi isso, então, eu caí de cara dentro, eu enfrentei tudo e deu certo. Mas, infelizmente, acho que vai demorar alguém sair daqui, porque, pelo fato de não ter aquela visão mais da luta, não estar preocupado mais em abrir mão de coisa, ter algumas coisas para estar na luta. Então, eu acho complicado hoje em dia sair. Eu queria muito sair isso, vários daqui, mas, no momento, eu não vejo nenhum. Será que eu caí dele agora? Pois é. E a profissão lutador, esse esporte, ele requer muito da pessoa. Mas é diferente de tudo. Você tem que ser um jogador de futebol. Jogador de futebol, você vai ter que entrar em campo, mostra aquela luaça. Mas a questão das dificuldades que tem que enfrentar para ser um lutador, e sem se falar, né, que você tem que levar muita pancada, né? É muita dificuldade. Treinar um dia pesado é difícil, mas treinar todos os dias pesado, segunda, sexta, sábado e domingo, não é fácil. Tem hora que dá vontade de ir para casa, para estar para casa, desistir de tudo. Aquela rotina é muita pressão, você não pode perder, o empresário fica no seu pé, as pessoas que te acompanham também exigem muito. Quem é amigo seu de verdade, quem torce por você, ele não está disposto a criticar, mas quem não é amigo, você escuta muita crítica que incomoda, e não é fácil, nem um pouco, nem um pouco mesmo. Mas eu amo o que eu faço, eu estou feliz, tudo está acontecendo. Tem um sacrifício, toda profissão tem, até o médico que vai ganhar bem no começo, ele sofre muito, toda profissão tem um sofrimento, então a minha também não pode ser diferente, mas também tem a recompensa. Fora as porradas na cara, tem as partes boas, né? É verdade. Bruno, essa luta aí, você lembra qual foi essa? Essa aí foi em 2010 também, tem muitos anos, tem cinco anos essa luta aí. Faz muito tempo, comecei na carreira, foi logo depois da morte do meu pai essa luta aí. Está precisando aí colocar mais lutas novas no YouTube. Eu estou vendo aqui, está aparecendo só eu apanhando, viu? Se é. Está botando o contra aí. É porque foi baixado o YouTube aí, só encontrado essa. Não, brincadeira. Não, quem assiste o YouTube lá, tem várias lutas minhas lá. Essa aí é bem antigão, em 2010 isso aí. Minha terceira luta. Pois é. É muito tempo. Não está aí. Essa aí foi que ganhou o apelido de Bruno Blindado, que o cara tinha 30 quilos mais que eu. É realmente, é o bicho, é gordo demais, é forte demais. Mas nós vamos desejar que em 2016, com certeza, nós vamos ter muitas lutas para acompanhar aqui, com certeza, vitórias também. Você que leva o nome de Cajazeiras aí, o país adentro e até fora do país, e vamos torcer para que isso aconteça. Quero que você deixe aqui sua mensagem. Feliz Natal para os conterrâneos, Cajazeiras, toda a população da região, e também, essa é a sua expectativa para 2016, né? Com o ano vindouro e que tenhamos muita paz também. Fique à vontade. Eu que agradeço aqui, mais uma vez vim aqui na TV Diário, acho que é a terceira vez que eu venho aqui, e eu sou muito grato. Eu quero agradecer agora aqui aos meus amigos, à minha família, às pessoas que torcem por mim, às pessoas que acreditam no meu trabalho. Eu espero que 2016 seja o ano melhor ainda do que 2015, que eu não tenho o que reclamar de nada, que 2015 foi um ano muito bom. Então, eu quero ver todos os meus amigos, quem puder, na minha casa. Me liga ou manda no WhatsApp lá, eu quero ver todo mundo, porque é muita gente que eu vou ver em pouco tempo, é 15 dias de folga só, então, não dá para ver muita gente. Então, quem puder ir na minha casa, pode ir lá, está convidado. Quero agradecer muito aos meus amigos, ao povo cajazeirenense, que é o povo que me acompanha. Eu estou em Curitiba lá, o povo é bem frio, assim, bem mais fechado um pouco. E eles falam da galera de Cajazeiras, porque me acompanham muito. E em nome de Jesus, Deus me disse, só vitória. Deus quiser. Ok. Valeu, Bruno. Valeu, valeu, boa sorte para você, que tenhamos um ano de muitas realizações, de muita coisa boa para a cidade de Cajazeiras e para você que leva o nome de Cajazeiras. Boa sorte e tudo.